Salve galera do Youtube, eu sou o Lusk e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Antes vocês me perguntam o que eu tô digitando, galera, caiu só ouro no meu time, mano Um platinho e dois ouros, mano, então imagina que o time inimigo também Então essa gameplay aqui eu não sei mais o que eu tô fazendo, mano É um pro play de Darius contra nove ouros Não, contra oito ouros, caralho, maluco Mano, eu posso ganhar o top em meu boot e pode... aqui já sei que é ouro Essa é a gameplay, essa jogada ali eu já identifiquei o cheirinho de ouro Tá sentindo? Glowelo? Hum, adoro Deu pra identificar a jogada já, pô, olha Galera, desculpa o barulho, aquela já foi de base, ó Já era, cinco, quatro, três, dois Ah, mano, reconheci a gameplay de longe, cara Só de ver a primeira pulada que ela deu no mini ali, já deu pra perceber que não é... Pro play, não A questão do meu time não fidar, mano, porque se meu time fidar, complica É aquele esquema que eu posso entrar na TF, mata três ou quatro e meu time todo morrer pra um, tá ligado? Essa vai ser pegada, mano Vou pegar só a fruta mel, que é a única coisa que me interessa, porque assim você não se cura Boa ideia Flash Ah, nojenta, ah, nojenta A diversidade do Flash incendial matava, vacilei A única Flash Aqui Boa Tá pro play agora na hora de acertar o stun Coisa boa Ah, a primeira não saiu, mano Que vacilo Se tiver saído ali, já tinha ido de base, mano Já tinha ido longe Poxa, eu devo dar esses bugzinhos, velho O time tá ganhando, tá massa TF no bot enrolando Quebra-pau, tudo bem do solto Só acompanhando aqui pro mini-mapa, mano Só bizonhando Eu vou lá com essa torre pra pegar vantagem Se tiver ouvindo barulho heiteado, mano É chuva, o tombalando tá chovendo muito, tá ligado? Ih, fui do lado Se ela ultasse, ela me matava Eu teria uma boa chance Vacilou, hein? Vacilou, vacilou, vacilou Eu continuaria batendo ali Tentaria fazer a play Desistir muito fácil Deixa eu fazer meus itens Deixa eu descer aqui pra Boa Se vier ela e o licença, eu vou de base Certo que vem ela e o licença, eu vou de base Certo que vem ali em cima, mano Fazer uma wobble play Ah, ele já começou a jogar pro safe, mano Cê é chatão Sem graça jogar contra um inimigo Que tá full base, tá ligado? Porque por mais que eu queira Eu não consigo criar jogada Meu Deus, bateu nela em vez de uma torre, cara Ah Ó o licinho, ó o licinho, ó o licinho Acerta Meu Deus, licinho Será que eles queriam essa jogada? Todo mundo ricoado Que boa Sabia Oh, iria inocente Chegando essa luta aí Chegando essa luta aí Eu só quero esse daqui, ó Só quero ele, mais ninguém Cês viram? Foquei só um, mano Meu time já tava ganhando ali a fight Não tinha pra que eu ir focar O mesmo que eles estavam focando Deixei esse gado sair vivo Então, galera Na LTF, mano É muito importante e crucial Vocês terem uma boa visão De quem focar e quando focar, tá ligado? Saber priorizar o seu inimigo na hora da luta Cadê ele? 5, 4, 3 Sabia Tem que puxar Porque ele está ali pro chão, não É chato Tchau 5, 4, 3, 2 Plim Olha no último segundo, mano Meu Deus Todo eu confio Só pra lembrar Tá com a minha namorada É mulher Filipe, ela é lá pro Coisa Vamos lá no carro Descer lá pra ajudar Eu fico mais tranquilo Vou pegar essa arauta Pegando arauta Do base, teleporte Chego lá no dragão a tempo E dá bom essa luta, mano Vou achar aqui Boa, fiz Boa, fiz Vem pro quadra Vem pro quadra Só pra dar o quadra pra ela Vem, vem Ah, demorou Eu tenho que pegar, pô Minuto e um segundo, mano Só da base Pelo menos peguei um kill Você pegou triple? Tá bom Pode ser lá pra atacar Levantou Farmar Ele já saiu Pode dar pressão logo Chega essa base, mano Deixar essa torre deles O quanto antes Ele já tá se achando demais já Meu gosto Opa, opa, opa Eu dou um kill agora, hein Obrigado, Lee Toma E aí, moça E aí, moça Ai, minha voida Solados, menor Obrigadão Suraca Tem que pegar esse aqui Eu tô, mano Pode ser mequetrefe Dizer que A última ajuda Da Solaca Não ajuda não Ajudou muito, mano Por que o Heralto Não deu a segunda Cabeçada na torre? Entendi foi nada Agora, entendi foi nada O Heralto Se recusou De bater na torre Beleza Pô, essa é novidade Pra mim Ó, itemzinho feito Agora vou ser pro boot Tenta pegar aquilo lá Eu acho Deixa eu descer aqui Rapidão Puxa essa oí Se chegou Eu ia puxar Mas se chegou Eu não vou Carro a mão no farm 40 segundos Pro meu teleporte Não tem como descer Pro boot Então É, pegado Tira de a solada Gostei do flash Por que Cachongas Ela não Iniciou Já flechando Mano Flechava e de longe Tentava misturar Pô, jogou muito mal Agora Deixa eu descer Deixa eu descer essa torre Aqui rapidão E aí E aí Já se entenderam Então bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Like, se inscreve Beijão Tchau, tchau E até a próxima Monodários Versus Oito ouros Mano Que bagulho zoado E aí E aí